Vamos agora concluir a nossa disciplina Fundamentos de Psicoteologia, o que é psicoteologia? Vamos falar algo também sobre conceito de neuroteologia. A neuroteologia, também chamada de bioteologia, também chamada de neurociência espiritual, é o estudo dos fenômenos espirituais e religiosos com base na estrutura neurológica e nas atividades cognitivas padrões, ou seja, nós estaremos enfocando principalmente os esquemas mentais. A neuroteologia ou bioteologia ou neurociência espiritual estuda as experiências e comportamentos espirituais do indivíduo tomando por base as reações fisiológicas do cérebro humano e não apenas as influências socioculturais, em especial as influências religiosas, mas vê o homem como um produto sociocultural, mas o homem também como um produto neurológico. E quando nós falamos o homem como um produto, nós estamos destacando aqui as experiências religiosas do homem como sendo algo de origem sociocultural e algo como sendo de origem neurológica. As raízes da neuroteologia. Como disciplina psicoterapêutica, a neuroteologia nasceu com Sori Abkegaard, médico, psiquiatra, teólogo dinamarquês, que viveu no século XIX, de 1813 a 1855. E também Carl Gustav Jung, médico suíço de origem alemã, de 1875 a 1965. A contribuição de Carl Gustav Jung é muito forte. Como disciplina científica, na realidade, a neuroteologia começou na década de 1980 com o desenvolvimento das pesquisas neuroteológicas. E quando nós falamos em pesquisas neuroteológicas, o pioneiro da neuroteologia moderna foi o psiquiatra e antropólogo italiano, Eugene Joseph Dacley, de 1840 a 1898, que trabalhou na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde começou suas pesquisas na década de 1970. Mas Dacley veio a morrer muito jovem e acabou sendo substituído em suas pesquisas pelo seu auxiliar Andrew B. Neuberg, nascido em 1966. Ele não só é o continuador dos trabalhos de Dacley, mas mais do que isso, hoje é no mundo a maior autoridade no que se refere a assunto relacionado à neuroteologia. A questão fundamental da neuroteologia. A crença em Deus é um produto da mente humana? Ou Deus, ao criar o cérebro humano, capacitou o homem com um recurso especial para poder contatar com ele e vice-versa? Na realidade, a neuroteologia trata exatamente disso, como o cérebro humano sendo uma ponte de ligação entre o homem natural e a sua esfera espiritual. Pode-se concluir que a capacidade de crer ou religiosidade ou natureza espiritual do ser humano é algo colocado por Deus no interior do homem, talvez no seu cérebro. Mas a religião, ou seja, o modo como o homem busca a Deus, é uma criação pessoal ou social do cérebro humano. O homem é um ser religioso por natureza, pois, independentemente de ter um espírito ou não, o homem já nasce neurologicamente preparado para crer. Mas a forma como crê, em que crê, dependem essencialmente das influências culturais que recebe ao longo da sua vida. Concluindo, então, essa nossa introdução à psicoteologia, podemos dizer No ambiente cristão, é comum que se posicionem contra o uso da psicologia como instrumento de terapia e de aconselhamento pastoral. Muitos se posicionam assim por zelo à obra de Deus, mas é um zelo ignorante, pois desconhecem a origem histórica da psicologia, suas técnicas e recursos disponíveis. Outros se posicionam assim por antipatia gratuita e se esquecem de que também eles utilizam recursos técnicos que a ciência moderna lhes coloca à disposição para o estudo da própria teologia. Como última frase de meditação nessa nossa introdução à psicoteologia, vamos ler Observar um comportamento é simples, basta ter olhos para ver. Analisá-lo corretamente é complicado, pois é preciso conhecimento científico. Agora, captar suas motivações mais ocultas é algo bem complexo, pois é necessário sensibilidade para captar suas crenças e valores. Mas, ajudar a modificá-lo é muito comprometedor, pois exige paciência, amor e reconhecer que isso é um ministério na vida do conselheiro e que seus efeitos poderão ser eternos.